Boa noite, tudo bem? Como vai? Olha, eu estou entrando ao vivo aqui para contar para vocês, compartilhar com vocês o que está acontecendo com a gente hoje. Vocês que já fazem parte da nossa vida, que está sempre com a gente aí e acompanha todos os nossos trabalhos. Hoje foi um dia especial, eu estava no programa de rádio e aí eu recebi um vídeo, recebi um vídeo ali no canal e aí abri para ver o que era e era o meu amigo Ângelo Português do canal Ângelo Português. E ele me mandou o vídeo do Senhor Babu e da sua esposa. E eu fiquei muito emocionado com esse vídeo porque a esposa do Senhor Babu, ela pedia para que eu fosse até a casa dela porque o sonho do Senhor Babu era conhecer a mim e conhecer a Adriana. Ele já passou, ele já passou por, acho que seis, teve seis infartos, seis infartos. E ele pede a Deus que não quer morrer sem antes conhecer o Ivan Borgatti. E aí eu não resisti, meu programa de rádio terminou às dezoito horas e eu fiquei com aquilo na cabeça e tal. E aí eu vim para casa, conversei com a Adriana e agora já arrumamos as bolsas, já está tudo arrumado, a Adriana está acabando de ajeitar umas coisinhas ali e nós estamos saindo de Barbacena exatamente nesse momento. Deixa eu ver se tem alguns comentários aí para eu ir também respondendo vocês aí, né? E aí a gente vai sair de Barbacena. Daqui a pouquinho, abraço Maria Oliveira que está na Flórida. Maria Badia, adoro o que vocês fazem. Boa noite Ivan e Adriana, Deus abençoe vocês. Ao seu também, boa noite Ivan, o seu de Colombo, Paraná. Legal o serviço que vocês fazem. Quem mais está aqui, boa noite Ivan, a Lídia também, a Roseli Luarte, boa noite, a Fran Vieira, gosto muito do seu Zezé, a Maria Telau também, já está chegando muito comentário, já está passando muito rápido, né? Boa noite Ivan e Adriana, o Éder Eitor também está lá, sou seu fã, obrigado Éder, todos os seguidores, eu dou aí, abraço, Cristiane Carvalho, boa noite, Baipendi, sul de Minas. Ah, Baipendi, é isso mesmo? Você está olhando aí, Adriana? Eu estou tentando entrar, meu celular está no conector. Aí, está aí, ó. É esse aqui? É esse aí, ó. Aí, vem para mim aí, tem Baipendi. Pessoal, boa noite aí também, viu? Desculpa, sentei aqui, não dei boa noite para ninguém. A gente vai passar perto de Baipendi, né? Baipendi? É. Só para vocês entenderem, a gente vai sair, a gente vai sair daqui a pouco, né, Adriana? Vamos pegar a estrada, a gente está cansado, trabalhei o dia todo, a gente foi para o rádio, mas eu não posso deixar de ir para lá, porque eles disseram algo que tocou muito o meu coração, que foi, que pede a Deus para não morrer sem antes conhecer a gente, né? E aí, na verdade, a gente está admirado com tudo o que está acontecendo, a quantidade de pessoas que pedem a Deus pela gente, que oram pela gente, né? É. Que se preocupam com a gente. Eu, hoje, eu acabei de falar para a Adriana, daqui agora a pouco, eu estou vivendo um momento da minha vida que eu vivo para vocês, eu vivo para os seguidores do canal, para a minha família e para vocês, porque vocês têm feito parte de tudo o que está acontecendo na nossa vida, né? Quando a gente posta um vídeo que está reformando a casa do Geraldinho, que vai construir um banheiro para o Geraldinho, 39 anos, nunca teve um banheiro na vida. Quando a gente posta o vídeo que postou hoje, da dona Andréia, nós chegamos lá na casa dela, Adriana, quando a gente entrou e viu o quarto, com as paredes prontas, pintadas, aquilo emociona a gente, né? Porque é só Deus para fazer isso. E vocês que ajudam a gente, vocês que acreditam no nosso... Ah, aqui é uma conta do coração da gente, né? Você viu uma transformação da reunião. Vocês que acreditam no nosso trabalho. Então, eu estou indo agora para Monte Santo de Minas. Monte Santo de Minas. A gente nunca foi lá. Nós olhamos... Eu olhei aqui no Waze, dá 452 quilômetros. A gente vai sair de casa agora, vou rodar 452 quilômetros até Monte Santo de Minas. Nós vamos conhecer o senhor Babu, que teve seis infartos, que não conseguiu falar comigo hoje pelo vídeo, chorou de tanta emoção, e a esposa dele também chorando, né? Então, eu não posso deixar para outro dia. Se Deus está dando as condições de a gente sair daqui e ir para lá, eu estou saindo daqui e ir para lá conhecer ele, porque ele disse que o maior desejo que ele tem na vida é conhecer a gente e pede para Deus para não morrer sem conhecer a gente. É isso mesmo. Só que eu sentei aqui também, então, para o seguinte, aí por trás disso, ainda entra uma outra situação, né? É incrível como Deus faz. Deus vai preparar as coisas. As coisas acontecerem e o mover de Deus. porque nós estamos em contato, eu, assim, em particular, estou em contato com um senhor que é de Alpenas, né? Ele é cadeirante, eu estava conversando com ele aqui agora, ele é cadeirante, e ele me mandou mensagem há um tempo atrás me dizendo que tinha uma cadeira de roda elétrica para doar. Nossa, glória a Deus, né? Maravilha, é muito bem-vindo. E aí a gente estava, assim, conversando para ver como que ia trazer essa cadeira de roda para cá. Se ia ser através de transportadora, se alguém ia passar por lá, de repente alguém que a gente conhece trazer essa cadeira para nós. E isso já vem aí por volta de uns dois a três meses. E aí, foi uns dias depois que eu estava já em contato com o senhor José, se não me engano, o nome dele. Uma outra pessoa também entrou em contato comigo dizendo que estava fazendo, assim, que é fã do canal, que acompanha, que gosta muito e tal. Mas, e dizendo que estava fazendo um bingo bem eficiente para um amigo que está necessitando muito, mas muito, de uma cadeira de roda. Então, espera aí, deixa eu tentar entender. É, clarece porque eu confundi um pouco a história. Nós estamos indo para Monte Santo, para Monte Santo, e aí, um seguidor do canal entrou em contato com você dizendo que tem uma cadeira de rodas elétrica para doar. É, que é o senhor José Domingos. Só que ela está em Alfenas. O senhor José Domingos, que está doando a cadeira de roda para a gente. Está em Alfenas, o senhor José Domingos. E, ao mesmo tempo, entrou o seguidor do canal dizendo que está fazendo um bingo para arrecadar um dinheiro para comprar uma cadeira de roda para uma pessoa que está precisando. É isso mesmo. E aí... Aí eu não salvei o nome do local que ele mora. Ele é de Minas também, mas não é que eu não salvei. Tem áudio aqui, eu preciso que ele está ouvindo os áudios dele. Mas ele mora em Minas. Só que aí, só que aí, o que acontece? Era difícil para a gente buscar a cadeira de roda em Alfenas. Sim. Não é isso? Por quê? Trabalho, a dificuldade, a distância e também gastos também, né? Mas, a gente disse que a gente ia dar um jeito. De qualquer forma, a gente tentou procurar amigo que vem de lá, transportadora que vem de lá, para trazer a cadeira de roda, tal. E aí, entrou esse agora, entrou o senhor Babu, que é de Monte Santo de Minas. que mandou um vídeo e a esposa dele dizendo que está pedindo a Deus para não morrer sem conhecer a gente. Cacau, chega para cá, o povo está te vendo e você, com falta de educação, tirou o rosto daqui. Dei ser. Não? Não é. Não é. Apareceu o pessoal, né, Cacau? E aí, a gente não resistiu, nós temos que ir para lá, ah lá, apareceu o rosto dela lá. Aí temos que ir para lá, vamos ver, conhecer o senhor Babu e a esposa dele, que está a 452 quilômetros de distância da gente. Exato. Né? 452 quilômetros de distância da gente. Deixa eles, viu, Cacau? Cacau levantou o rosto, é porque o Joãozinho, o nosso gatinho, já está ali dentro de casa, e a menina também, a gatinha que não tem nome. Vocês podiam ajudar a gente a colocar o nome na gatinha. Esse aqui é o senhor que está precisando da cadeira. Vem aqui, Cacau. Ele é de liberdade. Ele é de liberdade. Já foi atrás deles. Liberdade. Deixa eu ver se eu chego perto da câmera. Eu não sei se dá para ver legal. Essa pessoa aqui, ele que está precisando da cadeira de rodas. Então, o que a gente vai fazer? Nós já vamos aproveitar, ir conhecer o seu babu. Olha lá, está aparecendo, né? Está. Isso, legal. Para ele, a cadeira de rodas. Aí, a gente vai conhecer o seu babu, que... Ah, tem um vídeo do seu babu aqui. Você coloca para mim, por favor, aí. A gente vai conhecer o seu babu e a esposa dele, que o seu babu pede a Deus que não deixe ele morrer sem antes conhecer a gente. O meu amigo Ângelo Português que me enviou. Olha aqui para vocês verem. Quer ver? Olha isso. Olha o Ângelo aí. Deixa eu ver. Cadê o álbum? Não, ele só... Peraí, vou voltar para vocês verem. Tá. Olha, olha. Lembra que eu falei de um casal que era fã do álbum português do Ivan Borgat? Estou com eles aqui, ó. Está pressionado. Vem cá dar um abraço do velho. Estamos aqui esperando você, meu filho. Pelo amor de Deus. Deixa o meu marido morrer sem te conhecer, não. Ele é apaixonado por você, cara. E eu não vou mais a falar, não. Vai você lá. Vai assistir. Todos os vídeos. Já emocionou, Ivan. É com oi, né? Manda um abraço aqui enquanto eu estou por aqui. Esse vídeo aí, manda um babu. Ele está... Já partiu um punhado de vez. Seis vezes. Seis vezes. Seis vezes. Hoje não aguenta mais nada, né? Não aguenta mais nada hoje. Essa evolução aqui é por causa dele, claro, Ivan. Por causa de você também, o dia que eu vim aqui você se emocionou também. O pessoal é muito carigoso que é feliz de conhecer ele. Está ali, ó. Quase partei quando eu conheci a Ju em português. Quase partei, Ivan. Você tem noção. Eu quero um abraço te conhecer. Mandei mensagem lá, babu. Olha lá o babu no WhatsApp lá. Eu mandei, mas sei que é difícil que você vê. Mas uma hora Deus vai preparar você vai vir aqui. Ou eu vou aí. Com as poucas forças eu vou aí. Se não der para vir e dizer aí, manda mesmo um beijo aí, carinhoso, igual você é, irmão. Um abraço. Fica com Deus. Amém. Então é isso aí. Esse é o seu babu e a esposa dele que está lá em Monte Santo de Minas. O Ângelo Português, meu amigo do canal. Eu tenho orgulho de dizer que ele é meu amigo, um cara muito gente boa. Que eu tive o prazer de conhecer o Ângelo. E aí, agora a gente está indo para Monte Santo de Minas para conhecer o seu babu e a esposa dele. E aí nós vamos aproveitar e já passar na volta em Alfenas, pegar a cadeira de roda, não é isso? É isso mesmo. Do senhor? Uhum. Que é o senhor José Domingos. Senhor José Domingos. A gente estava com tanta dificuldade de buscar essa cadeira. Olha aí que Deus faz. Então a gente já vai na missão de conhecer eles, voltar, pegar a cadeira de roda, trazer a cadeira de roda e levar para esse rapaz que você mostrou aqui agora. Em liberdade. Em liberdade em Minas Gerais. Então olha o nosso trabalho, a nossa missão, né? Que não é fácil, né, Adriana? Só Deus sabe o que a gente passa, o cansaço, as preocupações, né? Mas só que graças a Deus, graças a Deus, o senhor tem levantado milhares de pessoas no mundo inteiro, no mundo inteiro para ajudar a gente. Quero agradecer a todos vocês que estão nos ajudando nessas missões. Essa semana, em especial, nós estamos com duas frentes de trabalho, com duas equipes de pedreiro. Estamos com uma equipe na casa do Geraldinho, construindo um banheiro para o Geraldinho. Aos 39 anos de idade, ele nunca teve um vaso sanitário em casa. Ele nunca teve um banheiro. Toma banho na bica, né? Na mina, nunca teve um banheiro em casa. Aos 39 anos de idade. Então, nós começamos a obra construindo uma cozinha para ele, para arrumar a parede que está caindo, que corre o risco de cair em cima dele, e vamos construir o banheiro para o Geraldinho. E aí, se Deus abençoar que a gente consiga ajuda o suficiente, nós também vamos reformar a casa do Geraldinho, que a casa também está bem precária, né? São dois quartos e uma cozinha minúscula que está caindo, só tem um fogãozinho de lenha. Se Deus preparar, a gente vai reformar. E eu estou com uma equipe também lá na comunidade do Galeiro, em Santa Várbara do Tuguro, que está trabalhando na casa da Dona Andréia. Que, diga-se de passagem, está ficando perfeita, né? Ficando um espetáculo, né? Com toda simplicidade, está um espetáculo. Eu acho que as crianças da Dona Andréia e a Dona Andréia nunca tiveram o conforto que eles estão tendo agora. Não é verdade? Que a vida deles vem transformando a cada dia, né? Vem mudando a vida deles a cada dia. Então, a gente está cuidando com compras, cuidando com a casa, ajudando mesmo de verdade. E o nosso menino, o Zezé, está muito bem, graças a Deus, né? Está tranquilo. A gente vai lá mostrar para vocês, tá? Até o final de semana a gente mostra. Muita gente pedindo, Ivan, você não está gravando com o Luizinho. Nós estamos morrendo de saudade do Luizinho. só que nesse momento, o Luizinho está amparado. Está muito bem. O Luizinho está amparado. Eu queria que vocês entendessem isso. Eu sei que vocês têm saudade do Luizinho, assim como todos nós temos saudade do Luizinho. Mas ele está amparado. A Madalena está ajudando o Luizinho, cuidando ali da casa do Luizinho. Não falta comida para o Luizinho. E se acontecer qualquer coisa, a Madalena liga para a gente. Então, assim que a gente voltar, a gente vai na casa do Luizinho, tá? Para trazer notícias do Luizinho para vocês. A Maria e a Aninha e o Aristides estão super bem. A Aninha, eles ficaram aqui em casa quase sete dias, se recuperando da dengue. Nós cuidamos deles. O momento que a Adriana teve que ir a São Paulo, nós contratamos pessoas para ficar aqui. contratamos duas pessoas. Uma ficava durante o dia e outra à noite, cuidando delas, dando remédio no tempo certo, dando comida, né? Então, nós estamos fazendo o trabalho. O Joãozinho está internado, fazendo a quimioterapia dele, mas sabemos que a Chiquita tem cuidado muito bem do Joãozinho. E qualquer coisa, eles gritam, a gente corre para socorrer, não é isso? esse é o nosso trabalho. Uma pessoa ali perguntou, e a casa da Lohane? A casa da Lohane será a próxima casa. Tá, gente? Eu queria que vocês entendessem, que vocês fossem nossos amigos, nossos parceiros, entendessem a nossa dificuldade. primeiro que a gente não tem grana o suficiente. O dinheiro que entra é como Deus disse lá no deserto para o povo que saiu do Egito. Ele falou, eu vou mandar o maná diário para vocês. Então, não tem faltado nada, mas também não tem sobrado. Tem vindo no conta gotas, né? E outra é o que a gente, é o que você acabou de falar, a gente coloca em prioridade também, o, assim, uma escala de prioridade naquele que está em mais dificuldade no momento que está precisando mais, né, Ivan? Porque no caso da casa da Lohane, graças a Deus, eles têm uma casa boa, moram numa casa bacana, uma casa boa. O que a gente falou em fazer, que seria o reboco da casa. Rebocar a casa. Rebocar, melhorar um pouco mais. A gente já levou a areia lá, né? só que graças a Deus, eles não correm perigo, não tem risco nenhum na casa, tem conforto, graças a Deus, né? Então, assim, a gente vai eliminando as prioridades. Outra pessoa perguntou, a casa do Joãozinho vai terminar quando? Quem está alimentando a Eva? O Lorinho, parente do Joãozinho, está cuidando do sítio, cuidando das criações, cuidando da Linda, cuidando da Eva, dos gatinhos, tratando os dois porcos que estão lá. A casa do Joãozinho é um outro ponto de vista também. Temos que fazer a segunda etapa, reformar a casa do Joãozinho. Isso vai acontecer. Vocês têm certeza de que isso vai acontecer. Agora, se a gente conseguir ajuda o suficiente, eu coloco outra equipe lá na casa do Joãozinho, né? Eu coloco outra equipe na casa do Joãozinho. Mas a gente não tem esse dinheiro. Eu prefiro dar um passo conforme a gente alcança do que fazer besteira, amor. Não é verdade? É. A gente tem esse compromisso com as pessoas. Então, não dá para a gente dar um passo maior que a perna. Pode ter certeza absoluta que nós iremos fazer a segunda parte da casa do Joãozinho. Isso vocês podem acreditar. E outra coisa, gente, o Joãozinho também, se a gente for lá e terminar a casa dele hoje, deixar lá em condições para que ele vá e entre dentro da casa e fique lá, a gente vai estar causando um mal para a vida do Joãozinho. Vai estar. De certa forma, vai estar. Porque a gente sabe o quanto ele gosta de lá. Ele gosta da roça. E no momento, o Joãozinho não pode fazer força, ele não pode ficar trabalhando. Ele está se recuperando. E se a casa estiver pronta e ele ver que ele pode estar indo para lá, aí a gente vai estar causando esse mal para a vida dele. Porque ele vai começar a querer cuidar, a roçar, a fazer as coisas. Não dá, não tem como. Olha aquela mensagem lá. Boa noite, Ivan e Adriana. Acompanhe seus trabalhos e vídeos aqui da cidade de Juquitiba, no Barnabé, São Paulo. Manda um abraço para todos os juquitibenses. Deus abençoe vocês. Você conhece? Não, não conheço. Olha lá, João Quitiba. A Adriana é daí. Eu cheguei daí ontem, João. A Adriana estava aí, né? Estava aí ontem. A mãe da Adriana mora aí. Que legal. Que legal. Oi, Ivan. É. Tem algumas pessoas aqui perguntando do Wilson. Tá. O Wilson, posso responder? Pode. Pode. Pode, com toda a claridade e franquita. Então, vamos lá. As pessoas, os membros do canal, os seguidores do canal perguntam. E o Wilson? Eu tenho uma mensagem aqui que eu posso mostrar para vocês, que eu mandei para o Wilson perguntando se eles estavam precisando de alguma coisa. Não foi isso, Adriana? E vocês estão precisando de alguma coisa, Wilson? Ele visualizou, não me respondeu mais. Mas, na verdade, houve um certo desentendimento quando eu disse numa live que eu havia feito que o Wilson tem a família dele, né? Tem um negócio de falar, o Ivan é meu pai, a Adriana é minha mãe. A gente gosta do Wilson, mas o Wilson tem a família dele. É um carinho muito grande. E eu não retiro o que eu falei. Estava tendo problemas entre a própria família. Não estava tendo, Adriana? Porque ele tem avó, tem uma irmã. E aí a gente percebeu que o negócio estava caminhando para um outro lado. Que não é o nosso foco. Para um outro lado. Então não é... Exatamente. Estava nos envolvendo numa outra situação que não é o nosso foco. Não é o nosso foco. Não é o nosso foco de trabalho. E eu falei isso, eu falei isso numa live. Só que eu não sei o que acontece lá. Ele não respondeu mais a minha mensagem, né? A gente perguntou se ele estava precisando de alguma coisa. Ele não respondeu mais a minha mensagem. Então é sinal, a gente entende isso de que é sinal que eles estão bem e que não precisam da gente. Concorda comigo? Então é isso aí. A gente... Eu acompanho o trabalho dele, vejo os vídeos dele, a gente assiste os vídeos dele, mas como ele não respondeu mais também... E deixando bem claro que a gente tem muito carinho por ele. Exatamente. A gente tem carinho por ele. O que a gente pôde fazer, a gente fez e queria continuar fazendo. mas aí tem que ter uma união dos dois lados, tanto de lá quanto de cá, não é verdade? Então é isso aí. Resposta do... Para quem perguntou do Wilson, tá bom, gente? Eu gostaria de saber daquele casal de idoso que a senhora estava no azim. Não lembro o nome deles. Boa pergunta. Eu recebi a notícia de que infelizmente o seu Cidinho faleceu. A dona Finha ainda está lá no asilo, mas o senhor Cidinho faleceu. E é uma outra situação que a gente também não tem muito o que fazer. O senhor Cidinho, a gente não podia arrumar a casa dele porque não tinha as mínimas condições, não é verdade? Inclusive até as pessoas do local pediam para que a gente não pudesse fazer isso, né? Outra pergunta. Vera Lúcia Rezende do Santos. Borgate, como está a menina da escuridão? Outra situação também muito triste que eu não sei mais o que fazer. nós fomos lá para mim. Fica quietinho. Nós fomos lá na casa da menina da escuridão, fiz tudo o que eu podia fazer. Tudo o que eu podia fazer eu fiz na casa da menina da escuridão. Colocamos os padrões, o vizinho da frente cedeu o espaço, comprei o padrão com três saídas porque tem a casa da frente, a casa da menina da escuridão e depois a casa dos fundos que foi a parte que a menina da escuridão e o esposo dela vendeu para a irmã dele. Só que aí houve um desentendimento de família entre a menina da escuridão, entre o esposo da menina da escuridão e o pessoal dos fundos. Aí o que que acontece? A CMG foi lá para ligar a luz, foi lá para ligar a luz deles e aí precisa ligar a luz da frente do senhor que cedeu o espaço para a gente. Beleza. Ligar a luz da frente. Aí puxa o fio, liga a luz na casa da menina da escuridão. Que confusão, né? No meio. Tá? Beleza. Até aí tudo bem. Só que tem que ligar a luz do pessoal lá do fundo. Aí que está o grande problema. Cadê o som do seu vídeo? Qual som? A pessoa está perguntando. Está sem som? Não, tem som. Está saindo som. Deve ser o som do vídeo que eu mostrei do ângelo. Ah, tá. Desculpa, então continua. E aí está a grande situação. Agora precisa entrar no consenso o esposo da menina da escuridão com ela e o pessoal dos fundos. Porque está essa... Eu não sei como eu vou falar com vocês. Está essa rinha entre eles. Um não quer deixar passar o fio no terreno do outro. Eu não tenho o que fazer mais. Inclusive, eu estou muito chateado com isso. porque eu fiz tudo isso e chegou na hora de ligar a luz. Nós descobrimos essa situação. Estou muito chateado porque isso não foi falado antes. Então eu não sei o que eu vou fazer. Estou tentando alinhar isso com eles. Tentando reverter essa situação, né, Adriana? Mas não depende mais de mim. Agora só depende deles. Dá boa vontade deles. Só depende dos dois que são parentes deles entrar num acordo e um aceitar passar o fio por cima do terreno dele ou por dentro do terreno dele. Está tudo pronto para a CEMIG ligar. Mas a CEMIG não liga se eles não quiserem. Essa é a verdade que está acontecendo lá. Eu vou lá gravar e vou mostrar isso para vocês. É o que eu falei agora há pouco e volto a repetir. A gente está aqui para estender a mão para fazer o possível para ajudar, não para se colocar em briga de família. Então é isso aí. O nosso trabalho é muito transparente. A gente faz tudo que está no nosso alcance. Saiu do nosso alcance, não tem o que fazer, né, Adriana? Não tem o que fazer. Novidade no caso do senhor Zezé. Alguém disse se a aposentadoria do senhor Zezé está complicada? Claro que não. A gente vai aposentar o senhor Zezé. A gente vai aposentar. Inclusive, a semana que vem, a semana que vem eu quero ver se eu trago o senhor Zezé para a Barbacena, que a gente já vai começar a comprar umas roupas para ele, né? começar a comprar algumas coisas para eles, inclusive vocês. Se quiserem presentear o senhor Zezé, a gente recebe de coração. Inclusive, a gente aqui. Tem ali? Traz aqui, Giovanni. Pega os presentes aqui para a gente. Tem ali, bastante presente. Já chegou para o Zezé. Já está chegando presente para o senhor Zezé, né? Aqui, ó. Tudo isso é presente para o senhor Zezé. Que a gente vai levar. Olha só que beleza. Tem aqui. Tem presente aqui. Dentro da caixa tem presente. São toalhas, roupas de cama. Está tudo aqui, ó. Bastante coisa para o senhor Zezé, né? Que a Cacau curiosa quer saber o que é. Olha, Giovanni. O Giovanni está aqui com a gente porque ele está indo com a gente viajar para ajudar também, né? Telma Ferreira, boa noite. Fala do Wilson que... Eu não tenho mais o que falar. Eu já falei, né? Deve estar repetindo o comentário, né? Boa noite, Ivan e Adriana e esse povo todo. Passou o comentário. Não estou contando. Mas passa muito rápido. Passa muito rápido. Tem novidade no caso do senhor Zezé, viu, gente? Tem novidade no caso do senhor Zezé também. Sábado eu estarei saindo de casa logo cedo antes do sol raiar. Você também não sabe disso, né, Diana? Não estou sabendo. Não, estou te olhando aqui porque... Ah, então. Ela me surpreendeu. Então, novidade para a Adriana também, tá bom? É, gente, nem sempre eu fico sabendo das coisas antecipadas. Normalmente é assim. Adriana, é isso, isso, ponto e vão. É assim. Sábado sábado nós vamos sair de casa antes do sol nascer e vamos para a casa do senhor Zezé porque vai para lá um pessoal que vai fazer o poço artesiano do senhor Zezé. Que notícia. Para ele não tomar mais aquela água amarela, suja, né? Então, nós vamos mudar a qualidade da água do senhor Zezé. Que notícia maravilhosa. No sábado, né? Olha aqui, você comentou comigo que na semana que vem também tem visita, hein? Hã? O Zezé tem visita boa na semana que vem, hein? A semana que vem o Zezé e o Ticlóvis vai receber a visita do Xodózinho, sanfoneiro do Geni Gena, viu, gente? Pode pode dar pra falar. Mandar um abraço pro Xodózinho, pedir pra vocês também ir lá, seguir o canal do Xodózinho, cara, super gente boa, qualquer gente vai gravar a matéria de Xodózinho, né? Vocês vão adorar a história de vida do Xodózinho também. Ivan Adriano manda um abraço pra mim em Rolando de São José dos Campos. Tá mandado, viu, meu amigo? É Rolando o nome do cara, né? É isso aí. Boa noite pra vocês e pra todos que Deus continue abençoando cada um a vocês. Osório, Ivan. Fala de Osório Campos. Osório Campos. Meu irmão tá aí? Que legal. Boa noite, Osório. Cada um de vocês fala um tal graças a Deus. Tá passando muito rápido com a minha draga. Falou, gente, há luz lá do Sr. Zezé. Nós estamos preocupados com essa luz que está rondando o sítio do Sr. Zezé, viu, gente? Estamos preocupados. A gente já ouviu histórias de todos os lados. Tem pessoas que estão dizendo que essa luz é o espírito do meu pai que gostava muito do pai do Sr. Zezé e que os dois se uniram pra que eu fosse até a casa do Sr. Zezé ajudar o Sr. Zezé. Outras pessoas dizem eu quero um abraço aqui de Barbacena, Minas Gerais. Ju Mello. Oi Ju, abraço. Beijo no coração. Tá em Barbacena, né? Outras pessoas dizem que a luz que está pairando sobre o sítio do Sr. Zezé é o pai do Sr. Zezé que está muito feliz com tudo que está acontecendo na vida do Sr. Zezé e que ele gostaria de se manifestar ao Sr. Zezé pra dizer que ele está muito feliz. Outras pessoas estão dizendo que essa luz é a mãe do ouro que está rodando lá porque possivelmente algumas pessoas que viveram lá no passado enterraram algum tesouro ali e eles querem mostrar onde está esse tesouro. Você pensou? Tá complicado. uma coisa eu posso garantir pra vocês que não é gente que está rodando lá. Não é uma luz comum que apareceu lá. Isso aí eu posso afirmar pra vocês porque o Sr. Zezé foi de encontro com a luz e quando ele foi chegando perto dela ela foi desaparecendo desaparecendo e sumiu na frente dele. Outras pessoas estão dizendo que essa luz é o Senhor Jesus que está feliz com tudo que está acontecendo e está indo lá na casa do Zezé que eu acho mais provável que é o que eu mais acredito porque essa luz ela esteve no caminho de Damasco e apareceu pra Paulo e só ouvia a voz de Jesus e ele enxergava a luz né então eu acredito que é o mais provável mas as pessoas vão deixando suas opiniões e a gente vai vendo o que fazer inclusive já me indicaram até ufólogos pra ir lá no sítio onde mora o Senhor do Zezé que não é a primeira vez que ele vê essa luz lá né eu vou rir eu estou rindo da mensagem do Moacir ele falou assim o ET de Vardim que estava sem o GPS pode ser também o ET de Vardim que está sem o GPS foi parado o Osório falou ali ele tem vontade de ir lá no Zezé com você mas ele está sem carro eu levo é sábado eu vou se quiser ir comigo vou entrar em contato no sábado a gente vai né que legal esse trabalho que vocês estão fazendo saúde coragem força e bênção né gente vocês vão amar o o o senhor Zezé todas as pessoas que se aproximam do senhor Zezé amam o senhor Zezé aliás o Ticlóvis também né todos eles né gente nós levamos o Ticlóvis e o senhor Zezé para nadar na piscina domingo no distrito de Padre Brito eles pararam o distrito teve uma hora que em volta do portão da nossa casa tinha umas trinta pessoas para ver o Zezé e o Ticlóvis teve uma criancinha lá que chorou ao abraçar o Zezé ficou chorando encantado com o Zezé porque ele viu o Zezé né e é muito gratificante a simplicidade deles né a simplicidade deles inclusive Adriana eu estou até vendo com um amigo aí sabe o que para a gente fazer um filme do Zezé e do Ticlóvis novela mexicana o filme é amador o filme totalmente amador o povo está pedindo e a gente vai fazer e aí esse meu amigo ele é ator imagina o que ele vai dar isso imagina o que ele vai dar isso ele é ator ele está querendo se vestir de mulher para fazer a participação no filme para conquistar o Zezé imagina a briga que vai dar entre o Ticlóvis e o Zezé imagina que filme vai ficar aquela cena de novela mexicana imagina que legal que vai ser vocês quase me mataram de tanto rir no dia da piscina boa noite aqui é Nilza de Piracicaba você imagina esse meu amigo vestido de mulher que ele é ator na casa do Zezé e o Ticlóvis e o Ticlóvis falando para o Zezé o que tu está achando Zezé tu está achando o que dela Zezé mas aí no caso eles não vão saber que é um homem não eles não vão saber que é um homem não eles não vão saber que é um homem ela vai lá ela vai lá para conquistar o Zezé e o Ticlóvis e o Ticlóvis vai ser o o o anjo do cupido entendeu entendeu a gente quer ver se eles descobrem que o cara é homem vai ser muito top não vai não já pensou Giovanni que cena que vai ser o que vocês acham eles vão descobrir que aquela mulher não é mulher que na verdade é um homem vestido de mulher vai ser uma loucura aquilo o Ticlóvis o Ticlóvis o Ticlóvis com aquele shortinho de bolinha na piscina ficou parecendo chatinha a noite falou Adriana muito com o Ticlóvis com o seu pijama eu também nem eu esperei ela ver aquela cena do Ticlóvis com o meu pijama que legal boa noite Ivan esse filme vai ser pura comédia vai ser comédia eu quero apresentar essa mulher para o Zezé e quero ver o que ele vai o que ele vai sentir na hora Zezé eu trouxe aqui uma seguidora do canal que quer te conhecer Zezé e quer casar com você Zezé vai ser demais não vai ser não gente é só para a gente curtir um pouco né e ver isso aí vai ser vai ser muito gratificante viu alegria deles também né Oi Adriana todos os dias todos os dias para não deixar ele morrer sem antes vou gravar com a Dona Cida da Casa de Lata né vou conhecer a Dona Cida da Casa de Lata e vai ser muito gratificante essa viagem na volta na volta vamos passar em Alfenas pegar uma cadeira de roda elétrica que ganhamos de doação vamos trazer a cadeira de roda para cá e depois levar em liberdade para um rapaz que está necessitando dessa cadeira então esse é o nosso trabalho eu queria ler esse comentário da Cicosta que bacana Cicosta é se contém ler boa noite Ivan e Adriana e a todos que estão na live que tal cada um de nós que está na live agora fazer um pix de 5 reais coloca o número do pix aí por favor olha iria ajudar muito né porque amanhã é quinta sexta-feira a gente tem duas equipes de pedreiros para pagar duas equipes aqui está na casa do Geraldinho e aqui está na casa da dona Andréia e a gente se preocupa mas a gente tem a fé em Deus de que a gente vai conseguir então queria terminar essa live deu a parada lá Giovanni o que você fez hein Giovanni a gente está travada a nossa live está aqui está funcionando no meu travou travou o Giovanni aprontou com a gente viu gente olha lá dispositivo conectado não sei o que ele fez com a gente aqui não o seu está funcionando pessoal comenta para a gente aí por favor porque deu tudo errado aqui agora travou aqui a TV a gente não está conseguindo acompanhar e por que que parou voltar ah voltou voltou agora está normal está normal está normal tá onde que eu parei a gente estava falando estava falando dos nossos trabalhos né dos nossos trabalhos na sexta-feira na sexta-feira a gente tem que honrar com os compromissos da equipe de pedreiro que está na casa da dona Andrea e a equipe que está na casa do Geraldinho são duas obras sendo feitas ao mesmo tempo a gente decidiu fazer isso por que? porque a gente também está sendo muito cobrado fixa a chave fixa ah já fixou nós também nós também estamos sendo muito cobrados por alguns seguidores do canal ah e o banheiro do Geraldinho como tem uma pessoa cobrando o tempo inteiro ali e a casa da Lohane e a história da Lohane a gente disse aqui quando acabar quando acabar a quia do Geraldinho a gente vai para a casa da Lohane na verdade a casa da Lohane a gente tinha prometido ao pai dela e a mãe os materiais para rebocar para rebocar a casa e o pai dela ia entrar com a mão de obra rebocar e pintar porque não tem reboque na parede o pai ia entrar com a mão de obra aí depois a gente disse que ia tentar mandar para ele pedreiro para ajudar não é isso? esse foi o combinado inclusive ele tinha mandado mensagem para o Zeca que é aquele rapaz que trabalha que presta serviço para a gente levando os materiais de construção e falou senhor a gente está esperando o Ivan não sei o que e tal e mandou para o Zeca e eu já tinha dado essa resposta para ele eu falei que a gente iria ir lá fazer o trabalho se for só comprar o material a gente compra e manda eu respondi isso para o Zeca se for só comprar porque a gente tinha falado que ia revocar a casa cimento cal e areia a areia já está lá se for cimento e cal a gente compra e manda e resolve só que não é isso que a gente quer fazer a gente quer juntar ele para fazer ele não tem que fazer sozinho então a gente vai fazer tá bom gente e aí se vocês puderem por favor ajudar a gente até na sexta-feira apagar os pedreiros a gente fica muito grato como disse a nossa amiga se cada um mandar cinco reais a gente conseguiria já cinco mil porque tem mil pessoas na live a gente já conseguiria pagar os pedreiros então eu fico muito grato a cada um de vocês que Deus abençoe vocês e que continue ajudando como eu sempre digo fazer o bem não é para qualquer um isso é dom de Deus é dom de Deus tem muitas pessoas eu disse isso acho que no último vídeo da dona Andréia não foi? tem pessoas assistindo a gente que tem grana sobrando né que tem grana sobrando mas não é tocado para ajudar não é tocado para ajudar então não ajuda o que é dele é só dele exatamente então não é tocado a pessoa tem culpa disso? não eu não falo que a pessoa é culpada eu não digo que a pessoa é culpada é porque a pessoa não tem esse dom então não é o dom de Deus aí tem pessoas que tem dois reais na conta manda os dois reais e manda para a gente o comprovante eu mandei tudo hoje eu recebi eu recebi um pix de um menino que eu acho que era quatro reais e cinquenta e um centavos ele mandou falou olha tudo que eu tinha aqui eu mandei para ajudar nessas obras e aí depois mandou o saldo da conta mandou lá o que tinha a oferta da viúva quando Jesus disse que ela deu tudo que ela tinha agradou Jesus né então é isso aí pode ter certeza que vocês estão transformando a vida das pessoas vocês estão fazendo a vida das pessoas felizes ah Adriana mais uma notícia para você deixa eu só comentar uma coisa é porque assim a gente recebe muitas mensagens de pessoas de idade né é verdade então e a gente sabe que tem a maioria dessas pessoas de idade não sabe mexer no celular na internet uma chave fix ou fazer um depósito no caixa eletrônico do banco e eu tenho recebido muito mas muito pedido mesmo de pessoas assim que tem me pedido que fala que tem muita vontade de ajudar tem desejo no coração coração arde de vontade de ajudar mas não consegue nessas condições que a gente oferece aí eles tem me pedido para abrir uma conta na caixa econômica para eles poderem na lotérica fazer o depósito entendeu dá para fazer isso não é né na verdade tem me pedido isso na verdade gente o nosso trabalho está criando uma dimensão tão grande que a gente está se preocupando com isso também né Adriana porque os piques de ajuda são feitos no meu número no meu CPF no da Adriana e isso preocupa a gente porque esse dinheiro não é nosso essa grana não é nossa ela entra e a gente despacha onde tem que ser destino onde vai para onde tem que ser querido né então a gente a gente também não consegue separar para essa é para o Zezé essa é para o essa é para o Geraldinho não a gente junta tudo que a gente tem agora dá para pagar o negócio do Geraldinho a gente paga agora dá para mexer na casa da André a gente mexe na casa da André nós estamos fazendo isso né então a gente está fazendo esse tipo de coisa a gente não tem essa verba específica separada por exemplo até sexta-feira se a gente conseguir chegar em 5, 6 mil reais nós vamos pagar os pedreiros do Geraldinho e os pedreiros da dona André que está trabalhando fora as despesas de combustível transporte também com eles né a dona Mariente confirmou o comentário comentário que eu fiz também mas vocês vão me dar conta vamos fazer isso vamos ver se a gente queria aí só finalizando aqui o que eu estava falando né o que que a gente está o que que eu fiz a gente está criando uma instituição chama Instituto São José de Padre Brito também para a gente poder receber essas doações e isso também não gerar problema para mim e nem para a Adriana né imposto de renda prestação de conta depois com receita federal né por exemplo em dois dias outro dia na casa da dona André a gente conseguiu 20 mil de doação e comprar uma casa para a dona André esses 20 mil foi na minha conta e na sua conta aí para para receita é como se esse dinheiro fosse nosso e não é nosso e não é nosso então isso aí a gente também está preocupado com isso então nós estamos abrindo essa instituição Instituto São José de Padre Brito porque essas doações passam para o Instituto e o Instituto cuida dessas pessoas trabalha com essas pessoas ajudando as pessoas não é verdade? então em breve se Deus quiser a gente consegue fazer isso mas por enquanto tem que ser dessa forma para a gente conseguir honrar os compromissos e sanar os compromissos né tem mais uma novidade Adriana que eu queria te falar hoje à noite eu saí da rádio traz aqui para mim Giovana esses negócios aí que traz aqui para mim algumas coisas aí olha a gente está indo lá a gente está indo visitar o senhor Babu né então eu vou levar para o senhor Babu um rádio de presente e vou levar para o senhor Babu é pendrive das nossas músicas o Eugênia Santos está pedindo um fixe aqui coloca lá de novo então a gente vai levar pendrive das nossas músicas né eu tenho cinco músicas gravadas que é Vagalume na Escuridão Velho Pai Reunião de Violeiro Deu uma Chance a Nós Dois e Relógio no Tempo então a gente vai vou levar de presente para ele o pendrive só que nesse pendrive tem mais de trezentas músicas que são as músicas que a gente toca no meu programa de rádio Baú Sertanejo Lourenço e Lorival Tonico e Tinoco César e Paulinho João Mineiro e Marciano Mato Grosso e Matias Milionário e José Rico né são as músicas que a gente toca no nosso programa de rádio então esse pendrive além de ir com as minhas cinco músicas ele vai também com as músicas do programa Baú Sertanejo e aí quando eu fui lá na banca do Alex aqui em Barbacena eu disse a missão que a gente estava indo fazer você acredita o Alex me deu o rádio o Alex falou não vou te cobrar o rádio você leva para o senhor Babu e eu quero te dar esse rádio para você presentear o senhor Babu ganhei do Alex da banca do Alex aqui no cameló do em Barbacena e aí o Alex também deu para a gente sabe o que? uma antena completa com um aparelho digital prontinho instalado sabe aonde? Zezé na casa do Zezé e a semana que vem Adriana nós vamos comprar uma TV para o senhor Zezé que legal ele nunca teve uma TV na vida nunca teve uma TV na vida semana que vem nós vamos instalar uma TV uma antena de TV e TV na casa do senhor Zezé ele vai ficar apaixonado eu estou até emocionado imagina aquela carinha de anjo dele a hora que ligar a TV para assistir as noites do senhor Zezé vai ser um pouco melhor vai ser um pouco mais animada graças a Deus aqui será que eles vêm aqui Giovanni? olha que alegria aqui gente se eles não virem Giovanni vira a câmera e mostra aqui foi uma briga gente nós ganhamos um casal de gato e os galisés do senhor Zé Trindade e da dona Maria ela vem com ciúmes ganhamos eles os casais de gatos deles e aí no começo era uma briga aqui dentro de casa eu tive que colocar eles lá fora fazer uma casinha para eles e agora acabou pode pegar traz ela aqui traz ela agora acabou agora eles ficam todos aqui junto com a Cacau Cristina hoje em dia um abraço para você e também vou fechar um abraço para a Rebeca olha aí olha aqui princesa olha gente a nossa gatinha aí ai meu Deus ela ainda está meio assim com a Cacau olha isso você está pegando ela vai ficar com ciúmes não Cacau minha filha para de ciúmes para de ciúmes pelo amor de Deus vem Cacãozinho espera Cacau deixa eles Cacau deixa não é isso olha olha só que bagunça que bagunça você se viu chega deixa fazer menina deixa eu fazer a live pelo amor de Deus vai Jãozinho vai vai Jãozinho eu queria o nome para menina vocês podem me ajudar vai Cacau para meu amor chega chega quietinho aqui fica aqui assim de boa tá de boa Jãozinho aqui é isso aí e aí nós vamos é nós vamos instalar a TV lá na casa para os dois para os dois está fazendo vergonha aí coisa feia para com isso Tarcísio Tarcísio Machado gostei da sua da sua mensagem aí viu é isso aí mesmo puxa a orelha do Ivan para ele tomar água porque ele bebe água não falou para mim e já tirou pedra nos rins falou que você sempre fala muito tempo sem tomar água ah ué é isso aí olha só gente vamos viajar né vamos pegar a estrada vamos amanhecer na graça de Deus com fé em Deus a gente vai amanhecer lá em Monte Santo de Minas Teve uma pessoa que pediu para a gente passar em Baipendi o Chipabelha já gravou em Baipendi é Baipendi alguém pediu para passar em Baipendi você está aí ainda na live por favor fala com a gente no início da live tinha bastante gente já pedindo para você dar um abraço na Dona Cida por eles na Dona Cida na Dona Cida nossa para mim vai ser um amor conhecer a Dona Cida eu comecei o meu canal assistindo o Ângelo Português Dona Cida Adriana coloca o nome na gatinha de Chiquita olha lá apareceu Chiquita Maria Choca Maria Choca não é não é Choca outra é Maria não é Maria Choca Chiquita qual o nome que a gente coloca nela hein gente eu gostei da Chiquita Joãozinho Chiquita né mas vamos esperar quem sabe vem outro nome aí né e a gente coloca pessoal vamos despedir Giovanni aqui ó a Dona Lí tem mais uma pessoa pedindo lá a situação da conta da lotérica né da experiência da Caixa Econômica bastante pessoas pedindo dá pra gente abrir Giovanni dá né dá a gente depende mesmo da ajuda do povo se o povo não ajudar como que a gente consegue não tem como né mas com a graça de Deus essa pessoa do imóveis urbanos e rurais eu tô gostando tanto dessa pessoa tem ajudado tanto a gente eu não sei o nome M.O. imóveis urbanos e rurais cara se fosse aqui na minha região eu ia ajudar ele no meu programa de rádio tô gostando demais tem ajudado a gente pedindo pras pessoas vamos ajudar gente vamos ajudar o canal que é muito gratificante né Thelma Ferreira sou fã número um de você Adriana não perco o vídeo de vocês tem umas doações no superchat você já falou? não tem superchat a Berenice Adorno mandou 20 reais 20 reais Berenice obrigado o Cita BR123 mandou 50 dólares oh 50 dólares é dos Estados Unidos Estados Unidos é Daniel Donato mandou 10 reais legal Deus abençoe e o Celso Papalini mandou 20 dólares o Celso Papalini que legal Deus te abençoe e o Celso Ivan acabei de enviar 20 reais Sara do Rio de Janeiro Angra dos Reis lá de Angra dos Reis que legal né gente se vocês também se vocês também forem quiserem ajudar a comprar a televisão do seu Zezé é o meu Adriano se vocês quiserem ajudar a comprar a televisão do seu Zezé é a Mônica de Alpenas Minas Gerais vamos passar lá vamos passar lá em Alpenas caramba olha lá Daniel Donato passa aqui em casa é perto de Alpenas vê o nome pra mim Guapê na volta é Guapê o nome ou Guapê Guapê perto de Alpenas mas eu estou desconfiado desse Daniel viu Ivan só fazendo uma brincadeira viu porque ele andou perguntando da Rebeca ali em cima ele está achando que a Rebeca vai junto Guapê 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 Minas Gerais né Ivan quero comprar pendrive seu como faço olha a gente estava pensando o seguinte sabe em fazer o seguinte né Adriana em pegar o pendrive a gente fez esses dias ele mandou até as carinhas de chora lá e eu vou Adriana a gente fez esses dias né você mandou um pendrive e camisa pra onde foi? Rio Claro foi pra Rio Claro foi pelo Correio quanto pagou de taxa? então pra lá eu mandei duas camisetas em pendrive eu paguei 44 reais de frete de frete pelo Correio 44 reais pra Rio Claro em São Paulo o problema é o seguinte a gente não tem intenção nenhuma em ganhar dinheiro com isso né Giovanna intenção nenhuma em ganhar dinheiro com isso então o que a gente ia fazer a camisa hoje a camisa que a gente faz ela custa pra gente 45 reais né 45 reais e o pendrive é 25 reais é isso? tá lá 30 30 reais o pendrive então 45 reais a camisa que praticamente é o preço de custo pra gente tá 45 reais a camisa e o pendrive 30 reais então sairia 75 reais a camisa e o pendrive isso assim a gente preço de custo só repassando pra vocês é e aí o transporte 44 foi pra Rio Claro aí tem que ver se vale a pena porque vai sair em torno disso de 100 reais 100 e poucos reais que manda o pendrive e manda o pendrive e a camisa porque se mandar só o pendrive não compensa né sai mais caro o pendrive a gente colocou no meio da camisa e colocou dentro do pacotinho e enviou não foi isso? foi junto foi a forma que a gente achou pra enviar pra eles não é isso? o João a gente pode mandar a camisa pra vocês se você se alguém quiser também a gente pode até colocar o nome olha lá quem falou olha aí o que o Geraldinho falou 50 dólares quase 200 reais o Geraldinho falou hoje eu tava falando pra Adriana o Geraldinho é um amor de pessoa né o Geraldinho é uma humildade né uma simplicidade tremenda tadinho ele falou assim Ivan vai começar a cair piques de 100 de 200 não vai ser de 1 real não de 100 de 200 eu falei pra Adriana tadinho eu preciso ir lá e falar pra ele que não tá acontecendo isso né que não tá acontecendo isso também não é o que a gente quer também né a gente quer que todo mundo seja parceiro que todo mundo ajude a gente prefere que fosse assim mas infelizmente nem todos são tocados pra isso né é isso aí eu quero ler o comentário do Claudio em mim será fim Ivan e Adriana eu não tenho dinheiro mas tenho minha oração por vocês amém e vocês e família Deus abençoe muito vocês amém meu amigo muito obrigada tá Deus abençoe você também isso é muito gratificante né a gente precisa de muita oração mesmo olhem e percebem o tamanho daquela mensagem boa noite Ivan eu e minha esposa assistimos todos os seus vídeos passou a comentar estamos colaborando com a dona Andréia eu acho que é esse super chat aí aparece a mensagem lê pra mim pode ler lê aí cadê Ivan e minha esposa assistimos todos os vídeos estamos colaborando com a dona Andréia Deus abençoe sua vida e a vida da sua família aí está o Oliver está assistindo do acho que eu não me lembro da Austrália né é não sei é fora do país né fora do país Deus quiser vai dar tudo certo né gente com a graça de Deus a gente vai conseguir ajudar muita gente ainda né Adriana hoje mesmo hoje mesmo recebemos o pedido de uma ajuda né de Barroso não é isso você viu que senhor é só da gente ver o vídeo né só da gente ver o vídeo já coração aperta né você tem problema né Tadinho tem sozinho né um certo problema psicológico é vive sozinho mas enfim a gente vai pedindo força a Deus e vocês ajudando a gente Ivan sou inscrito no seu canal e também deixei o meu like Ivan eu Ivan tu tem o WhatsApp tenho tenho é o 032 99999 2246 esse é o nosso WhatsApp inclusive hoje já conversei com Felipe é pra ele pegar a partir de amanhã que a gente vai responder todas as mensagens que está lá tem mais de 500 mensagens pra responder no WhatsApp eu não dou conta porque quando a gente responde a pessoa começa a conversar e a gente não consegue porque a gente praticamente eu nem paro mais na minha casa eu saio de manhã chego a noite descanso no outro dia já saio cedo novamente né e a gente não consegue igual agora nós estamos saindo pra rodar 452 km pra conhecer o Sr. Babu que pede a Deus pra não morrer sem conhecer a gente né Juliana Araújo Ju eu vi sua mensagem aqui tá depois você me chama lá no WhatsApp a Ju que acompanha a gente desde do primeiro vídeo no canal que isso é mesmo é ela trabalha eu até esqueci o nome do lugar não sei se ela trabalha ela trabalha inclusive na agência dos Correios tá vendo olha que legal olha lá a pessoa tá falando vou doar 50 dólares todos os meses caramba cita cita BR 1, 2, 3 é o a gente falou o nome dele que legal manda um abraço pra minha mãe ela ama vocês o nome dela é Dulcineia de Carvalho Minas Gerais ah Adriana eu recebi peraí gente peraí 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 deixa eu mostrar isso pra vocês eu recebi essa carta eu recebi essa carta vou tentar vou tentar ler ela pra vocês porque a caligrafia às vezes é um pouco difícil de entender mas vocês vão entender que na própria carta ela diz que pede a Deus pra que eu consiga ler vocês vão entender olha é Dionísio 24 de fevereiro de 2024 senhor eu tenho eu tenho um sonho e até hoje eu não consegui realizar vendo os seus vídeos vi que se Deus quiser e for da vontade dele o senhor vai vir aqui na minha casa estou orando que que vem aqui na minha casa que estou orando e me ajudar a realizar o meu sonho não é para o senhor gastar dinheiro comigo eu quero apenas que o senhor venha ouvir a minha história de vida e me ajude a realizar o meu sonho eu já sou idosa tenho medo de morrer com este desejo olha eu não sei se o senhor conhece Dionísio Minas Gerais aqui é muito bonito o senhor pode fazer muitos vídeos bonitos para o seu canal por favor venha senhor Ivan até aqui conhecer a minha história de vida inteira eu já mandei uma carta para o senhor estou mandando outra e outra e vou mandar quantas cartas for preciso porque eu não sei mexer com esse trem de internet só se eu tiver o seu contato aí eu consigo passar aquela mensagem de voz mais nada só sei fazer isso é eu não sei escrever direito mas eu peço que o senhor sinta no coração que o senhor que tem o coração grande com a ajuda de Deus o senhor e a Adriana vai entender direitinho o que está escrito que bonitinho que bonitinho eu peço a Deus em nome do nosso senhor Jesus Cristo que o senhor vai ouvir o meu pedido e vai vir logo ao meu encontro se o senhor receber a minha carta faça pelo menos uma mensagem para mim me tira desta angústia o o meu nome é Maria Basília não dá para entender de consegue entender de Carvalho aqui Maria Basília de Carvalho é apelido Fizinha Fizinha né até breve se Deus quiser meu amor Fizinha assim como a senhora pediu para Deus que eu pudesse ler a sua carta eu quero pedir para Deus que a senhora também consiga assistir esse vídeo e eu queria falar para a senhora que a senhora tocou no meu coração que eu vou virar um mundo para ir até a senhora eu vou encontrar a senhora ontem no meu programa de rádio eu tentei ligar para a senhora no número que a senhora colocou aqui só que a ligação não completa mas tenha certeza dona Fizinha dona Maria base que eu vou aí na cidade da senhora deixa eu ver o nome da cidade aqui Dionísio Minas Gerais eu já vi aqui no GPS fica 346 quilômetros da nossa cidade e eu vou aí com Adriana abraçar a senhora beijar a senhora aos 69 anos de idade eu já amo a senhora sem conhecer tá bom a carta da senhora tá aqui no meu coração é forte né Adriana é isso aí é forte gente a gente vai terminar a gente vai embora viajar 452 quilômetros até Monte Santo de Minas e vamos conhecer o senhor Babu que pede adeus sonho de conhecer a minha Adriana ele e a esposa dele amanhã seu Babu nós vamos tomar café na sua casa comer brova na sua casa dá um abraço no senhor e levar pro Brasil e pro mundo a sua história de vida vocês fiquem com Deus muito obrigado por tudo por nos ajudar nessa missão ser parceiros da gente nessa missão que Deus abençoe ilumine a vida de vocês né Adriana é isso aí despede aí pessoal boa noite tá Deus abençoe mesmo a vida de vocês imensamente pelo carinho pela atenção que vocês nos dão né e principalmente pela ajuda e pela força pra que a gente possa assim caminhar e ajudar o nosso próximo tá boa noite pra vocês e fiquem com Deus aí e se vocês morarem na região manda mensagem no meu whatsapp ou da Adriana quem sabe Deus prepara um tempinho eu sei que vai ser difícil mas de repente a gente possa estar com vocês aí Giovanni vem cá dá tchau Giovanni vem cá na frente Giovanni Giovanni tem vergonha gente vê se pode você também tá indo com a gente não tá tô indo com vocês pronto aí tchau pessoal fiquem com Deus ela falou até grosso pra quem engrossar a voz pra quem engrossar a voz faz com o índio sabe que ele faz um personagem vem cá Giovanni vem cá vem cá o Giovanni ele é de Iguaqui litoral sul de São Paulo é o nosso filho adotivo né e ele faz um personagem comigo no programa de rádio ele faz um personagem imitando voz de índio porque lá em Iguaqui no litoral sul o pessoal fala meio cantando né Giovanni Gustavo é Pocodobom moleza manhinga do céu não é isso hein se a pessoa é gorda fala que é o que Giovanni não tinha Pocodomagra Pocodomagra se a pessoa é magra se ela é gorda fala Pocodomagra Pocodomodo tá Pocodomodo já ficou o contrário já ficou o contrário né e no rádio você fala como sim despede então índio valeu gente tchau tô com Deus vai lá vamos seguir viagem cansaço bateu hein até amanhã se Deus quiser a gente entra